Três aplicativos gratuitos para você ganhar dinheiro via Pins. E o terceiro dessa lista é um aplicativo pouco conhecido, porém muito lucrativo. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Fala sobre sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família. Basta você clicar no botão vermelho aqui abaixo para fazer sua inscrição e não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, fechou? Rapaziada, três aplicativos para você que quer ganhar dinheiro, quer fazer uma renda extra apenas usando o seu celular, que pagam via PIX. A maioria desses aplicativos pagam muito rápido quando não pagam na mesma hora. Inclusive, eu quero mostrar para vocês aqui algumas provas de pagamento. Vou mostrar na prática como que esses aplicativos funcionam e como que você pode estar faturando com esses aplicativos. Lembrando que são aplicativos de renda extra. Não vão fazer você rico, não vão pagar suas contas. Porém, vão sim colocar dinheiro no seu bolso. E como eu falei lá na introdução, o terceiro e último aplicativo dessa lista é pouco conhecido, porém tem um grande potencial de ser lucrativo. E todos eles são gratuitos. Você não precisa convidar amigos necessariamente para você conseguir ganhar. Obviamente, essa opção existe. Então, eu vou te mostrar tudo em detalhes nesse vídeo. Por isso que eu peço que você assista até o final, sem ficar pulando etapas, porque quem pula etapas, infelizmente, não prospera. Então, vem comigo agora para a tela do celular que eu vou te mostrar o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro via Pix apenas utilizando esses três aplicativos no seu celular. Bom, rapaziada, então já estou compartilhando aqui do lado com vocês a tela do meu celular. Primeiramente, para você baixar os aplicativos, eu vou colocar um link aqui na descrição. Você vai ver lá o link do aplicativo. Você vai ser direcionado para uma página do meu blog, onde eu vou listar os três aplicativos para que você possa fazer o download de cada um deles. Obviamente que pelos nomes, eu vou mencionar o nome de cada um aqui no decorrer do vídeo, você também pode procurar. Estão todos disponíveis gratuitamente na Play Store. Primeiro aplicativo, TikTok. Eu sei que esse é um aplicativo que todo mundo conhece. Provavelmente, 90% de todos vocês já têm instalado no celular. E se você não tem o TikTok instalado no seu celular, saiba que você está perdendo dinheiro, pois o TikTok, ainda nesse ano de 2023, continua pagando apenas para você entrar no aplicativo, para você assistir a vídeos. E também você pode convidar os seus amigos e até mesmo ganhar dinheiro postando os seus próprios vídeos. Eu vou te mostrar cada uma das formas que você pode ganhar aqui. Inclusive, vou fazer um saque aqui dentro do TikTok para mostrar para vocês. Como eu falei, o terceiro e último aplicativo dessa lista é um aplicativo que você não pode perder. Por isso que eu peço que você assista o vídeo até o final com muita atenção, que é um aplicativo inédito, provavelmente você não conhece, e tem muito potencial lucrativo. Bom, TikTok, para você ganhar dinheiro, você vai entrar aí com o seu perfil e vai clicar aqui nessa bolinha amarela que você vai ver acima para você ser redirecionado para essa área de bônus. Aqui, reparem, você vai ter uma pontuação nesses pontos que você vai ganhar através das tarefas do TikTok, e essa pontuação equivale a um valor em real. Aqui você vai ver que eu tenho um equivalente a R$ 20,25 para realizar de saque. Aqui, olha, conclua tarefas diárias em 10 dias e ganha até R$ 24,00. Ou seja, você pode ganhar R$ 24,00 em 10 dias apenas fazendo essas tarefinhas aqui, entrando diariamente no aplicativo, assistindo vídeos todos os dias. Você também pode convidar os seus amigos. Obviamente, eu sei que o TikTok já é um aplicativo meio saturado, quase todo mundo já tem no celular, então essa daqui não é uma opção tão interessante, porém é a mais lucrativa. Então, se você conhece alguém que não tem TikTok, você pode muito bem estar enviando aí o seu link, o seu código, para que a pessoa se cadastre através dele. Você também pode ganhar publicando vídeos através das músicas recomendadas aqui do TikTok. Você ganha até 500 pontos por cada vídeo que você publicar. Então, se você publicar um loop, uma sequência de vídeos, você também pode ganhar muita grana aqui utilizando o TikTok. Vou fazer um saque para mostrar para vocês aqui que o TikTok continua pagando certinho, paga via Pix, que é o mais legal de tudo isso. Você também pode fazer transferências via PayPal, PagBank. Tem várias maneiras aqui de você estar realizando o seu saque. Mínimo para saque, apenas R$ 1,50. Eu tenho um histórico de ganhos aqui no TikTok de mais de R$ 7.600. Obviamente, isso aqui foi há muito tempo atrás, quando ganhava-se muito dinheiro convidando. O TikTok era um aplicativo pouco conhecido, porém, dá para você ganhar ainda recompensas menores aqui de R$ 5,00, de R$ 10,00, de R$ 20,00 ainda, utilizando o TikTok, beleza? Vou fazer aqui um saque no valor de R$ 20,00. Vou escolher essa opção. Vou clicar aqui para realizar o saque. E aqui, galera, vocês vão ver que eu já tenho a minha conta do PagBank cadastrada. Então, eu vou fazer essa transferência através do PagBank. Vou te mostrar lá no meu saldo do PagBank os R$ 20,00 caindo na minha conta. Porém, você pode fazer via Pix tranquilamente. Isso não vai indeferir nada. É só você colocar aqui, olha, conta para saque. Você clica aqui para adicionar o método. E aí, você vai escolher aqui uma das opções para você estar sacando. Então, eu vou clicar aqui para realizar o meu saque. Olha só, eu vou clicar aqui em confirmar para sacar. E beleza, saque em andamento. Aqui eles vão falar que chega de 1 a 3 dias úteis, porém, o dinheiro cai geralmente em poucos segundos na conta. E eu vou mostrar para vocês a prova de pagamento aqui dentro da minha conta do PagBank. Então, rapaziada, acabei de abrir aqui o meu banco. Vou mostrar para vocês aqui. Vou atualizar a tela para você ver que não é nenhuma montagem. Transferência entre contas PagBank recebida. Caiu rapidinho. Só foi o tempo de eu abrir o banco aqui. O dinheiro já estava disponível aqui para mim. R$ 20,00 realizado dia 27 do 7, às 13h59. Estou gravando agora às 2h01. Então, está tudo certinho. TikTok continua pagando certinho em 2023 e paga instantaneamente. Em poucos segundos, você já vai receber o dinheiro na sua conta. Baseada, segundo aplicativo é esse aplicativo aqui chamado Caching. Provavelmente muitos que me acompanham aqui no canal também já conhecem. É um aplicativo bem conhecido também, porém, não tanto quanto o TikTok. Então, se você não tem o Caching baixado no seu celular, o link também vai estar aqui na descrição. E caso você queira procurar, ele está disponível gratuitamente na Play Store. Caching é bem simples. Você vai ganhar pontos. Aqui, reparem que eu tenho uma pontuação de 33.567 pontos. Esses pontos você adquire jogando, fazendo tarefas, pesquisas, assistindo vídeos. Pode convidar os amigos também a ganhar uma porcentagem, 20%, se eu não me engano, por cada amigo que você registrar aqui. Obviamente, do que eles fizerem através das tarefas. E você também pode pegar um prêmio diário aqui todos os dias, somente por você entrar dentro do aplicativo. E aí, você troca esses pontos aqui que você realiza nessas tarefas através do Pix e também de jogos, caso você queira. Free Fire, Mobile Legends e outras opções. Obviamente, a gente vai estar utilizando o Pix. E aqui, você pode estar sacando valores a partir de R$5,00 com 9.000 pontos até o valor de R$20,00 com 30.000 pontos. E você pode fazer quantos saques você quiser, desde que você tenha pontos. Eu tenho aqui 33.500 pontos. Então, eu vou realizar um saque aqui no valor de R$20,00. Você pode escolher a chave Pix da sua preferência, e-mail, CPF, CNPJ, celular ou chave aleatória. Basta você colocar aqui a que você deseja e digitar a sua chave. Vou fazer esse procedimento aqui rapidinho. Beleza, eu vou clicar aqui para confirmar. E detalhe, esse aplicativo aqui, galera, é que ele também paga de maneira quase que instantânea. Você solicita o pagamento. Em poucos segundos, eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo, nesse vídeo, a solicitação aqui aprovada. Olha só, saque aprovado. Seu saque já foi aprovado e pago. E vocês vão reparar que o dinheiro já chegou na minha conta. Olha só, chegou o dinheiro na sua conta. Recebemos um Pix no valor de R$20,00. Vou abrir aqui o banco novamente, olha. Só para atualizar para vocês, olha. Cashing LTD, que é o aplicativo que eu acabei de realizar o saque. Então, Cashing também é um aplicativo muito top para você fazer renda extra e ganhar dinheiro via Pix em 2023. Rapaziada, terceiro e último aplicativo. Esse daqui, provavelmente, poucos de vocês conhecem, porque não é tão conhecido quanto o TikTok e quanto o último aplicativo que eu acabei de mostrar para vocês, onde eu já trouxe vários vídeos aqui no canal. Esse aqui é um aplicativo inédito, porém muito lucrativo. Ele funciona basicamente da mesma maneira que o aplicativo anterior, onde você vai realizar tarefas, ganhar pontos e assim você pode fazer saques via Pix e também tem outras opções. Ele se chama Pixmania. Também está disponível gratuitamente na Play Store ou através do link que eu vou deixar para vocês aqui na descrição, assim como eu expliquei lá no começo. Aqui você tem jogos, tarefas, roleta, onde você pode girar para ganhar pontos, assistir a vídeos, aqueles famosos anúncios que você já está acostumado, tem quiz e você também pode convidar amigos para você ganhar uma porcentagem. A primeira coisa que você vai fazer quando você abrir esse aplicativo é clicar aqui em Conta. Você tem que fazer o seu login utilizando a sua conta Google, essa mesma que você utiliza aqui nos comentários, aqui dentro do YouTube. E aqui você vai clicar em Conta e vai clicar nessa parte aqui, olha só, Código de Indicação. Está vendo aqui onde eu estou passando o mouse? Código de Indicação, você vai colocar o código que eu vou deixar para vocês lá no link da descrição também, para que você possa utilizar e já começar com pontos aqui dentro do aplicativo. No mais é isso, você vai realizar essas tarefas e aí você pode sacar via Pix. Aqui você tem saques a partir de R$5,00 com 20 mil pontos. Também você pode sacar no PayPal, através da Google Play com Gift Cards e tem outras opções de pagamento. Você também pode fazer saques via Pix com R$10,00 apenas usando 40 mil pontos, R$20,00 com 80 mil pontos e aí tem também várias outras opções aqui que você pode estar fazendo através de PayPal e Diamante do Free Fire. No mais é isso, um aplicativo bem simples. Aqui acima você vai ver onde está a sua pontuação e você vai ver que não é difícil de você conseguir esses pontos. Cada uma das tarefas ela vai te pagar muito e se você utilizar todos os dias ali com consistência, pode ter certeza que você vai realizar vários saques dentro desse aplicativo, beleza? Bom amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Basta você colocar a mão na massa e utilizar esses três aplicativos para você faturar muito alto em 2023 através do Pix. É isso, conto com vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.